Música Estudante de jornalismo Pedro Henrique, mais conhecido como MC Old, está envolvido em diversos projetos, como a Casa Absurdo e o Hip Hop Educação, e é membro fundamental no encontro de MCs. Quando foi seu primeiro contato com a música? Na verdade o meu primeiro contato com coisas relacionadas a escrever e depois virar música foi com a poesia, mais ou menos quando eu tinha 13 anos de idade, e eu comecei a escrever aquilo ali como forma de me expressar, sempre gostei de escrever, e eu percebi que dentro daquelas poesias existia uma métrica de rimas, existia todo esse formato, e eu achei que poderia virar um rap, porque nessa época também, paralelamente eu já vinha escutando alguma coisa de Hip Hop, a gente ia chegando nos grupos nacionais. E quais são as maiores dificuldades que você tem na sua carreira de MC? Então, eu acho que não só na minha carreira, mas na carreira de todos os MCs, de todas as pessoas que fazem a cultura Hip Hop aqui dentro da cidade, é legal esclarecer que o Hip Hop são quatro elementos, é o break, o MC, o DJ e o grafite, e dentro desses elementos a gente tem os artistas que fazem isso aqui em Juiz de Fora, e a maior dificuldade minha e de todos eles, com certeza, é o lance da sustentabilidade, de você poder tirar uma renda com o seu trabalho artístico, então a gente tem muitas pessoas que fazem como hobby, ou pessoas que trabalham com outras coisas, para poder estar investindo no seu rap, na sua música e tal, então eu acho que a maior dificuldade hoje é expandir o lado da sustentabilidade, que o público era também uma dificuldade anterior, mas que a gente foi sanando com os encontros e com os outros eventos da cidade. E como surgiu o movimento do Encontro dos MCs? Então, o Encontro dos MCs surge em 26 de fevereiro de 2011, numa iniciativa com o intuito de fomentar a arte das rimas de improviso, o chamado Freestyle, aqui em Juiz de Fora, onde a gente já tinha alguns MCs que praticavam, mas não tínhamos eventos que eram visados para isso, então a gente começou com uma ocupação de praça nesse dia 26 de fevereiro, aqui mesmo na Praça Antônio Carlos, contando com 10, 15 pessoas, e depois a gente foi fazer a segunda edição, já em outubro, com um espaço de tempo, depois a gente começou com essa ideia de frequência, numa iniciativa de poucas pessoas, que hoje culminou no que a gente está vivendo aí em 2014. E como você acha que as gerações do rap que passaram por Juiz de Fora influenciam o Encontro dos MCs? Pô, tem grandes influências no rap da cidade. Tivemos uma pessoa fantástica, infelizmente se foi, que é o Jagal, que era o mais completo, mas hoje em dia está surgindo muita gente nova na cidade, muita gente de qualidade, e eu fico feliz. E qual a principal intenção do Encontro dos MCs? O nosso objetivo é acrescentar a cultura hip-hop na cidade, estarmos fazendo intervenções culturais, quanto mais, mas temos que ter apoio para conseguir fazer sarais, rodas de conhecimento, batalhas de temas, batalhas, eventos mais completos da cultura. O CIEM é um grupo de rap formado por quatro amigos que já cantavam antes de se reunirem no ano de 2012. E você faz parte de um grupo, o CIEM, como é que surgiu esse grupo? Éramos todos da igreja já, nos conhecíamos da igreja, mas o grupo foi formado um tempo que a gente tinha saído da igreja, se afastado e tal, e formamos o grupo com o intuito de continuar fazendo música, é o que a gente fazia, a gente já era, já tinha uma junção boa, fazíamos músicas juntos, e assim surgiu o CIEM, o nome Fabiano que deu, é uma sigla, que significa construindo e incentivando a evolução das nações. Na sua opinião, qual música que define o grupo? Bom, a música Garoto Problema foi uma música que deu uma ascensão muito grande para o grupo, na época que ainda não era do grupo. Mas eu acredito que a música Perdão Senhor, que a gente mostra a nossa relação com Deus, a gente tenta se redimir com Deus, o que a gente faz aqui, eu acho que essa música é a mais importante, eu creio que para mim, por eu ser da nova formação, acho que é a que mais marcou até hoje, ela tem um impacto muito forte sempre que a gente apresenta ela no palco. De onde surgiu a música Garoto Problema, e qual a mensagem que a música passa? Bom, a música Garoto Problema, ela surgiu no nosso dia a dia, o que a gente vê, o que a gente vive, e muito do que a gente quer mostrar, que as próprias pessoas que vivenciam mais, o que a gente não mostra. Por exemplo, um menino que vai para o crime, entendeu? É uma coisa que o menino mesmo tenta mostrar mais para os outros de lá, mas não para pessoas daqui. Então a gente tentou relatar isso de uma forma neutra e de certa forma ampla. Que desafios vocês enfrentam na profissão? Existe preconceito das pessoas? Bom, hoje em dia, confesso que está um pouquinho menos, porque através de TV, mídia, hoje em dia o rap está mais acessível a todo mundo, então com isso acaba mais pessoas estando no movimento, então já vai conhecendo. Mas um tempo atrás mesmo, tipo, o rap totalmente discriminado, mais ou menos, tipo, rap é nego do morro, favelado, a ver com violência, era crime, tráfico de drogas, sempre isso. Pessoas que criticavam antigamente, hoje em dia chegam, vê o que a gente faz, vê o que a gente faz é música, vê o que a gente faz é arte, então vê o que a gente faz realmente não é o que muita gente pensava. Que mensagem você intenciona passar nas suas letras? As minhas músicas são voltadas para a periferia, mas não exclusivamente para a periferia, para quem se identifica com o som. E eu gostaria de passar a mensagem de que a vitória, para quem vem da periferia, é possível, não é uma coisa que está além do nosso alcance, não. Porque a gente acaba vivendo no dia a dia, uma correria, acaba não acreditando que é possível melhorar de vida. E eu espero conseguir viver da música e com um exemplo disso que as pessoas vejam que é possível. O que quer que elas queiram, é possível, independente de onde elas venham, quem elas sejam. E é depois de mostrar as histórias, conhecer os desafios e apreciar a música dos MCs de Juiz de Fora, que o Mosaic se despede. Até a próxima! Um beijo para quem é DJ, um beijo para quem é MC, um beijo para o Mosaic, um beijo para o Mosaic, um beijo para o travesti. Então chegando aqui é nesse ambiente. É uma rima que se mostra agora que é muito fluente. E eu vou chegando a rima não é amadora, mandando um freestyle para a galera lá da produtora. Já está tranquilo, porque eu faço aqui meu rap. É com as mina e também com os moleque. É como eu disse, é com os mano e com as mina. É os MC que é tudo fazedor de rima. Eu vou chegando na tranquilidade por todo canto dessa cidade. Paz, justiça e liberdade. Eu quero o conceito porque isso é o primário. Eu vou fazendo agora, levando o vocabulário, porque encontro de MCs é muita ocupação. Todo dia na praça é muita dedicação. Eu faço um freestyle para causar reflexão. Para quem sabe o dia isso chegar numa multidão. Satisfação. Empório Bahama Centro. A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.